Ele criou tudo de amor Ele criou tudo de amor Olá, amores! Bom dia de segunda-feira, dia 24 de julho Aniversário do meu querido filho, Daniel! Daniel faz 10! Daniel faz 10! Meu pitoco, gente! Hoje tudo começou aqui nesse canal O canal começou por causa do Daniel, né? Compartilhando aí a metade da minha gestação Eu tava ali com 6 meses de gestação, né? Do Daniel, já tem gente chegando aqui É só ver mamãe gravar Oi! Vem aqui! Espera aí um pouquinho Eu pedi no meu quarto Espera, espera só um pouquinho E aí, de lá pra cá estamos aqui Algumas pausas, né? Mas estamos aqui, graças a Deus Compartilhando nossa vida real Altos e baixos Sorrisos e lágrimas Vocês aí comigo Umas há mais tempo Umas desde o começo, né? E outras chegando agora Sejam bem-vindas, né? Nesse novo momento da Amadá Confesso que o melhor momento da minha vida Com Deus Na minha vida, né? No lugar de Deus Então hoje a mamãe vai fazer o que pro almoço? Um almoço diferente Meu querido marido também chega hoje De viagem Lá pra uma da tarde, mais ou menos Ele disse, né? Se tudo ocorrer bem ali Nos horários, né? Já um pouquinho Deixa eu começar a terminar de falar E aí eu vou fazer torta de frango Pra gente almoçar Então eu já coloquei ali Um peitinho de frango Pra cozinhar Já dei meus parabéns Meu abraço Meu cheiro no Daniel Aqui Ah, é as coisas Eita! É a sua casa? Casa da sua boneca? Aqui Ah, entendi Ah, tem mais coisa aqui A casa dela, gente Olha lá O que ela fez Tem mais aí? A cama é lá embaixo Ah, a cama é lá embaixo Nessa cama é aqui Uau Que lindo E aí é isso Tá? Olha lá Parabéns Pra você Tchurururu Nessa da Da querida Tchururu Muitas felicidades Tchururu Muitos anos De vida Meu potoco Eu só falava meu potoco Vocês se lembram? Meu potoco Meu potoco Nessa buxochuto E aí é isso, gente Vou trabalhar aqui na cozinha Vou procurar receita de massa Que eu sempre printo Mas sempre jogo fora Vou procurar aqui Espero que eu encontre a mesma Que eu fiz da última vez Que é deliciosa Fazer tudo bem devagar São 11h25 agora Bem tranquilinha Aí eu vou fazer só uma saladinha E um arrozinho branco E um feijão Porque tem gente aqui Que não gosta muito De comer sem feijão, né? E eu vou colocar a câmera Pra carregar Mais tarde A gente decide Se a gente faz alguma coisa diferente De ir numa lanchonete Pede pizza Não sei como é As condições que o Huber vai chegar Às vezes eu chego muito cansado também Não quer sair A gente vê Deixa Né? Deixa Deus guiar Então tá Vou fazer a minha torta E vocês vão carregar Bom dia Bom dia Bom dia E o time Verde e amarelo Se prepara Para o jogo Ai que coisa mais linda Eu consigo fazer tanto E agarrar Você consegue agarrar também? Sim É? Que linda Olha Fica aí em pé os dois Pra mamãe mostrar o uniforme O papai O papai é o goleiro O papai é o goleiro? O Daniel vai deixar o papai ser goleiro Nada Né? Fica aí em pé Fica em pé Pra mamãe mostrar O ar Foi buscar A luva A luva É que bonita Mamãe Você já tomou café? Tem que tomar café Pra ficar Tomar café Pra ficar forte Aí ó Daniel Mostrando a luva dele de goleiro Muito da lindona Muito da lindona Que vai agarrar todas Ontem já treinou bastante Aqui no total Né, Lili? Mamãe Oi Deixa eu mostrar pra ela Que? Fala Você quer se ver? Esse aqui dá pra você se ver Ah Coloca café pra mim Por favor Só se você falar direito Mamãe Coloca café pra mim Por favor Agora sim Aqui ó Deixa eu mostrar Tem que comer Ó lá O Daniel mostra ali a luva dele Pega a bola ali Deté E joga lá no Niel Pra ele agarrar Aquela bola que tá lá no campo Devagar Pra não derrubar tudo Vai Joga pro Daniel agarrar Vai Agarrou Vai Deté Chuta Peraí Peraí Deixa eu filmar aqui Que aí dá pra ver os dois Vai Chuta Ah Gol Tete Fez gol Vai Deté Uai Miel Vai 2 a 0 já Uai 3 Tete Tá só fazendo gol Vai Deté Agora foi Agora tá bom Você vai quebrar minha casa Tá bom Chega Tete 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 No tempo de louvar a Deus Em nós agora habita teu espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar Sua glória encherá este lugar No meio dos louvores Deus habita É teu prazer cumprir o que nos diz Porque ele é fiel E então é só cantar E a Cristo exaltar Sua glória encherá a casa da Amadá Vem louvar, vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem faxinar Mas vem louvar Vem louvar E é assim que a gente começa o dia de hoje No meio da faxina Com o coração repleto de gratidão A esse meu Deus maravilhoso, grande, poderoso Amoroso Tô aqui descabelada, estou suada já São exatamente 10 horas da manhã Não tá cedo Mas eu tô tão feliz hoje, gente Tão feliz Ontem eu não gravei mais Foi aniversário do meu filho E aí o papai chegou Já era 4 horas da tarde E aí Ele comeu A comida que a mamãe fez Que eu tinha feito A torta ficou deliciosa Sobrou um montão ainda pra hoje Nem precisa fazer almoço hoje No mais ali um suco e uma saladinha Porque tem arroz, tem feijão Tem muita torta Deliciosa, gente Ficou deliciosa E aí Quando o papai chegou Foi aquela, né Aquela festa Recepção E aí Ele foi papar também Porque ele já tava com fome A gente tinha comido antes Porque quando ele avisou Que tava saindo de lá Já era quase meio dia Eu falei Ixi, então a gente vai almoçar Eu terminei de fazer o meu almoço Mais ou menos 1h30 da tarde Aí a gente já almoçou E ele chegou 4 horas Mais ou menos Acho que até mais 4 e pouquinho E aí depois a gente foi lá Na casa da minha sogra E do meu sogro Passamos um bom tempo lá Minha sogra tava no meio da faxina Também, tadinha No meio da poeira Daquele jeito Sufocada A casa dela é nova Vocês sabem, né E aí eu não poderia ver Minha sogra naquela situação Né Um monte de coisa pra fazer Casa suja Louça na pia E eu fui ajudar, né Dobrar as manguinhas aqui E fui ajudar a minha sogra Saí de lá Conseguimos deixar a casa Banheiro lavado Piso limpo Móveis limpos Mais organizado possível E eu voltei pra casa Com meu coração tão grafo Sabe E hoje lendo Hoje lendo o evangelho Que fala que A mãe dos dois apóstolos Que foi lá em Jesus Pedir Que quando ele chegasse No reino dele Que colocasse seus filhos Um à sua direita E outro à sua esquerda Né E aí o Senhor fala Por acaso Sereis capazes De beber o meu cálice E eles disseram Sim, seremos Não sabia muito bem O que tava falando Mas sim Beberam do cálice do Senhor Porque os dois foram Martirizados, né E enfim E aí o Senhor Acaba falando Que aquele que quer ser Maior no reino dos céus Que seja Menor aqui na terra Né Porque não viemos Para ser servidos O próprio Senhor Veio para servir Então a gente tem que servir É impossível Gente Sério Eu tenho isso Desde pequenininha A minha mãe Me ensinou isso Muito bem De ajudar as pessoas Né Não só ajudarem Dar dinheiro E separar roupa E doar Mas você vê Uma pessoa Né Se você chegar na casa Uma pessoa Vê uma pessoa Com uma pia Cheia de louça Para lavar Se oferece para lavar Não vai cair dedo Não vai Se sair um pouquinho Do esmalte Quando chegar em casa Você arruma Né Não vai Não vai fazer Muita diferença E é Tão gratificante Isso Né Eu com certeza Se eu não tivesse ajudado Não que Nossa Mas da forro Fez Aconteceu Não Mas quando une A força de um Com o outro O trabalho Duplica E se for abençoado Por Deus Triplica Né E a casa dela Ficou limpinha E eu voltei para a minha casa Também que já estava limpinha Que eu já tinha limpado de manhã Cansada Sim Cansada Mas assim A gente acorda assim Sabe aquele negócio Que eu falei para vocês No vídeo passado De renovação Do Espírito Santo Que Deus renova a gente Quando a gente busca Fazer a vontade de Deus A gente é renovado Né É a alegria A verdadeira alegria Que todo mundo procura Nesse mundo E que na maioria das vezes Procura em lugar errado Em coisa errada Em pessoa errada Né Fora Do cercadinho A gente só consegue Encontrar essa alegria Gente A alegria plena A felicidade verdadeira Fazendo a vontade de Deus Sabe Porque não existe pessoa Deus é a própria felicidade Né Ele é a própria perfeição Ele é o que ele é Né Então Servir a ele Fazendo a vontade dele É que nos Faz estar conectado ali Né Obedecer aos seus mandamentos Se abrir Os concertinhos Que precisamos Né Muito Porque somos muito Imperfeitos Muito limitados Mas deixar o Senhor Fazer essa obra Na gente Nos renova Renova as nossas forças E nos Nos deixa assim Repletos de alegria Eu estou tão feliz Eu tenho mais uma Para contar Mas deixa eu só Finalizar aqui Minha arrumação Contar mais uma Que Deus aprontou Com a gente Hoje nessa casa Porque eu preciso Contar essas coisas Eu não posso Passar por essa terra Sem dar testemunho Do amor e do poder de Deus Na minha vida Tá bom Não mais Né Já fiquei muito tempo Nula Calada Morta na vida Hoje não mais Subir nos telhados E gritar Para todo mundo ouvir Eu vou contar daqui a pouco Vou só me arrumar aqui Dar um jeito no visu E terminar Vou estender uma roupinha ali E aí eu já volto Para contar para vocês Bom dia No meio dos louvores E dos pão de chão Deus habita também Em nós agora Habita Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória Encherá este lugar E seu lugar também se abra Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Já tô perdendo a voz Vamos lá Vem louvar Vem louvar Glória a Deus Meu Senhor E meu Deus Vem louvar Vem louvar Amém. Amém. Aproveitei o tempinho, gente, depois que eu terminei de limpar a casa, estendi minha roupa, estudar meu catecismo, precisamos. Quem aí faz aula de catecismo com o padre Gabriel Vila Verde? Quem não faz, não sabe o que está perdendo, porque ele passa o catecismo para a gente, acompanhando ali, lendo, né? Já falei, se você não tem o catecismo, compre, né? E se você não pode mesmo comprar agora, baixe o aplicativo para você estudar. O católico tem que saber o catecismo, tem que saber o que Deus quer de você, tem que saber a necessidade que a igreja tem para a sua existência. Porque esse negócio de católico, que não vai na igreja, que não pratica os sacramentos, que só vai no domingo sentar no banco e volta para casa e continua a levar a vida de pagão, isso não é católico, tá bom? E suja a visão da igreja, aquilo que a igreja realmente é, pelo amor de Deus, né? Então, sejamos cristãos verdadeiros, verdadeiros católicos que conhecem a doutrina. Eu estou, ó, me esforçando um pouquinho para conhecer, porque cada vez que eu conheço mais, eu amo, mas eu quero conhecer. É maravilhoso, é incrível. Então, o padre Gabriel Vila Verde, que é um padre, um sacerdote maravilhoso, super pé no chão e mãos ao alto, né? Que tem que ser assim, completamente entregue e rendido ao Senhor, aos mistérios e aos segredos e aquilo que o padre realmente tem que ser, né? Ensina de uma forma muito agradável, muito amigável e com a autoridade de sacerdote que tem o catecismo para a gente. Então, ele tem uma playlist, já está na aula 20 e alguma coisa aí, né? Ele ficou um tempo sem gravar, porque o padre tem suas funções, né? Não pode só ficar na frente de câmera como a Amadá, que também não pode ficar só na frente de câmera também, né? A gente tem que parar para fazer as coisas, cada um na sua missão. Então, ele retomou agora, semana passada. E aí, é toda segunda-feira, 8 horas da noite. É 8, é 9, gente. Eu acho que é 8 mesmo, viu? Ao vivo, mas aí o vídeo fica gravado. Como ontem eu não pude assistir, assisti agora, tá bom? Uma hora e pouquinho, gente. A gente aprende tanto, a gente entende tanta coisa que a gente não entende só de ler, né? Porque, às vezes, a linguagem é de uma forma mais, assim, difícil. Tem coisa que só lendo eu não entendo. Então, quando a pessoa vem e, pela luz do Espírito Santo, explica, né? Um abençoado, Senhor, fica claro, né? E é muito bom. Enfim, 11h40. Vou começar a esquentar meu papá. Meus filhos já devem estar chegando da bola. Steph foi e já voltou, porque ela já cansou. Eles estão aqui em frente mesmo, na quadra que tem ali em frente. O papai trouxe ela, deixou aqui, ficou aqui um pouquinho e foi lá de novo ver os meninos. E aí, eu vou esquentar minha torta, meu arroz e... Papá. Beijo. E já recebi, gente, notícia que vai chegar. Ah, Lovito, hoje! E aí, que bom! É gostoso receber o Lovito, gente. Gostoso, gostoso. Muito gostoso. Confesso que eu gosto muito de receber esses pacotinhos. É tudo bênção de Deus na minha vida. Né? Mesmo se não tivesse os pacotinhos, as bênçãos eu já tenho recebido aqui de outras formas. Mas esses pacotinhos também são abençoados. E eu, sinceramente, gosto e agradeço muito, meu Deus, por isso. Porque é ele que fez isso na minha vida também. Né? Então, enquanto ele me permitir, eu vou ser feliz, sim, recebendo esses pacotinhos e indicando. E mostrando e compartilhando isso com vocês também aí do outro lado, tá bom? Então, hoje, eu acho que vai ter um pouquinho de coisa pra gente ver, hein? Bem legais. Eu tinha ficado de contar pra vocês um negócio que Deus aprontou na minha vida ontem. Ontem foi o aniversário do Daniel, né? Então, tá. Papai tava viajando. Daniel tá bem apegado a esse negócio de bola, né? Não digo nem apegado, não gosto muito dessa palavra. Mas é a fase, né? A fase dele de bola agora. E aí, ele quer chuteira, já ganhou a chuteira. Queria meião, ganhou meião. Isso, né? Em um espaço de tempo. E agora, ele tava apaixonado pela história de luva. Luva de goleiro. Tem treinado pra caramba ali no quintal. Aí, já tinha um tempo que ele tava me pedindo. Mãe, a senhora me dá no meu aniversário uma luva de goleiro? Eu falei, tá bom. Mamãe vai te dar. Se você se comportar com algum menino, mamãe vai te dar, né? E tá. E nisso, de vez em quando, ele me lembrava, né? Que ele não é bobo nem nada. Mas, gente, eu nem toquei no assunto com o Heuben. Que o Daniel tava querendo uma luva de goleiro de aniversário, né? E até porque ele já tinha recebido os presentes dele de aniversário no mês passado, em junho. Ele quis uma bola, o pai dele deu. E aí, ele quis também ir num show aí. Que eu até com o meu mundo... O Heuben deu um de vlogueiro lá e gravou. E o pai dele pagou os ingressos dele e do Daniel, que não eram baratinhos. Pra ele ir nesse show lá, né? E aí, ficou com um presente de aniversário. Porque não foi baratinho. E ele super concordou. Fora os presentinhos que acabou comprando lá, né? Sempre rola. Aí, tá. E aí, ontem, o Daniel... Antes de ontem. Um dia antes do aniversário. O papai tava viajando. E o Daniel veio perguntar sobre a luva. Eu falei assim, Daniel, pode ser depois? Porque a mamãe agora não tá podendo, né? Quando a mamãe receber, a mamãe compra pra você. Ele não gostou muito, né? Porque ele queria que a gente... A gente quer tudo pra agora, né? Na verdade, criança, então... Falei... Quando a mamãe puder, a mamãe compra. Quando a mamãe receber, a mamãe compra. Porque a mamãe não tá podendo agora, né? Aí, ele não ficou muito feliz. Mas tá. E, gente... Helber, quando chega da viagem dele... O que é que ele traz pra Daniel de presente de aniversário? Uma luva de goleiro. Tanto que, quando ele chegou com a sacolinha... Ele falou bem assim... Eu trouxe uma coisa pro... Primeiro, ele chegou com os doces. Aí, distribuiu os doces pra Esther, pra mim, pro Daniel. O Davi não tava aqui na hora, tava pro curso. Deixou separado do Davi, né? Foi aquela recepção gostosa. O papai chegou, uau. Aí, ele falou... Agora, pro Daniel, que é aniversário dele. Papai trouxe um presente que ninguém vai adivinhar o que que é. Na hora, eu falei... É uma luva de goleiro. E era uma luva de goleiro. O bichinho chorou, gente. Eu não tava gravando. Se eu tivesse com a câmera, ia ser uma cena linda pra vocês verem, né? Ele chorou porque era uma coisa que ele tava querendo muito, o coraçãozinho dele, né? E quando ele abriu uma luva nova, super bonitona, assim, branca... Eu acho que ele... Aquela que eu gravei hoje de manhã. Ele ali, jogando bola com a Esther aqui. Na salinha. O bichinho chorou quando abriu e viu. E o Helber falou bem assim... Como que você sabia que era uma luva de goleiro? Porque ele não tinha me falado que ia comprar e nem eu tinha falado pra ele que o Daniel tava querendo uma luva de goleiro. Simples assim. Então, se eu tivesse comprado, que o Daniel tinha pedido pra mim, eu também não teria falado pro Helber que eu ia comprar. Eu ia pegar e ia comprar. Possivelmente, mais possivelmente, pela internet, que é onde eu compro quase tudo. Né? Eu não ia falar, ah, eu vou comprar uma luva de goleiro pro Daniel. Porque quando eu compro coisa pros meninos, eu nem... Quase nunca eu pergunto ou comento com ele. Eu vou e compro, sabe? Só quando precisa mesmo, né? Por uma coisa ou outra. Eu teria comprado. E se eu tivesse comprado, teriam sido duas. E aí ele chegou com a bendita luva. E na hora que ele falou, ninguém vai adivinhar. Eu falei bem assim, não que eu adivinhei, mas veio direto na minha cabeça. É a luva de goleiro do Daniel. E ele ficou chocado. E aí eu também fiquei chocada porque ele trouxe a luva. E o Daniel, no meio disso tudo, chorando com a luvinha dele na mão. Ai, gente, foi muito lindo, né? Eu abracei meu filho. Eu falei, tá vendo, meu filho? Quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor conhece as vontades do nosso coração. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Não que ele tenha que ficar fazendo as nossas vontades. Não. Então, mesmo se Daniel não tivesse ganhado a luva de goleiro, Deus é o Senhor da vida dele, da minha e da sua. Pelo menos, deveria, né? Mas, quando a gente tá ali, ó, certo? Se dedicando, mostrando. Deus faz dessas, sabe? Deus faz dessas. E não é a primeira vez que isso acontece nessa casa, não. Não é a primeira vez, né? Então, de onde vem esse sopro, né? Que foi lá no ouvido do Helber, lá em Goiânia. E falou, olha, vou puxar vídeo. Vai ser legal. Ai, tá chovendo, mãe. Né? E eu agradeci, fiquei muito grata. Coloquei o Daniel também pra rezar, pra agradecer a Deus por isso. Porque Deus nos mima, gente. Deus nos mima tanto. Eu me acho tão desmerecedora desses mimos que Deus tem dado pra mim, pra minha família. Né? E coisas pequenas, né? Essas coisas, porque é uma luva de goleiro. O que é uma luva de goleiro? É uma coisinha, né? É um brinde diante daquilo que Deus, da grandiosidade, dessa felicidade. Que eu tô aqui repleta, né? Que Deus tem com as nossas... Ah, a outra tá aqui, gente. Na situação. Fala direito. Mamãe, e agora? Não vai mexer com isso aqui dentro, não. Que isso tá quebrado, ó. Tá quebrado. Beijo, gente. Cuidado do meu almoço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, boa noite! Vamos comer torta? Olha, acabando com ela, né? Então eu tenho mais um pedaço ali, acho que dá pra gente lanchar amanhã Ai, tá bom demais, nossa janta vai ser essa aqui E tem um melão aqui, que eu acabei de abrir Gente, pensa no trem doce, tá doce demais da conta Melão quando é doce é bom, mas quando não é, é ruim demais também, né? Esse aqui tá bem madurinho, tá delicioso Enfim, ia pra igreja, gente, deixa eu virar pra mim aqui vocês Ia pra igreja, acabei de filmar ali tudo, os negócios das roupas da Lovita Cada coisa mais linda que a outra, né, gente? Ai, amei! E aí, vesti a roupa correndo pra ir pra igreja Só que aí eu resolvi não ir, porque já tava tipo faltando dois minutos, né? Deu chegar meio atrasadinha e eu não gosto Amanhã eu tenho que ir, amanhã eu vou, Daniel serve Amanhã a gente vai direito, né? Fazer essas coisas tropeçando, passando por cima de tudo, não dá Ia deixar meu quarto todo bagunçado do jeito que eu tinha jogado roupa pra lá E ia, mas... Cheguei bem ali na porta e voltei Falei, ah não, não vou não, né? Deixa eu arrumar meu quarto Deixa eu dar comida pros meus meninos E deixa eu comer também E aí amanhã a gente vai, né? Amanhã a gente vai na hora certa, ó Né? Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma